nesse vídeo que você vai conhecer mais dois aplicativos para poder ganhar aquela renda extra todos os dias dois aplicativos lançamento tá galera importante falar isso para vocês o primeiro você vai ganhar dinheiro apenas deslizando o dedo na tela do seu celular e o segundo você vai ganhar dinheiro literalmente assistindo vídeos é isso mesmo você não vai ganhar ponto assistir o vídeo ganhou dinheiro então fica comigo até o final desse vídeo aqui para você ver se os dois aplicativos vai te interessar e aí quando acabar o vídeo você toma decisão de qual dos dois você vai querer fazer o download para ganhar aquela renda extra todos os dias então por esse motivo assistir o vídeo até o final não pula nenhuma parte tá bom e antes de mostrar para vocês os dois aplicativos eu quero fazer uma pergunta para você que tá assistindo esse vídeo agora você tem vontade de aprender ganhar de dois a cinco mil reais por mês apenas utilizando o seu celular ou seu computador se a sua resposta foi sim faz o seguinte me segue aqui ó no meu Instagram ou Diego. Alves. Oficial Bora tá batendo essa meta de 30 mil seguidores ainda esse mês eu acho que dá tempo tá se todo mundo seguir dá para gente bater a meta muito rápido tá pessoal e por que que eu tô falando para vocês me seguir aqui no Instagram lá no Instagram eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro na internet com outros métodos você não vai precisar baixar aplicativo jogo assistir vídeo assistir anúncio nada disso você vai simplesmente aplicar o que eu vou te ensinar no Instagram em um outro mercado muito mais lucrativo do que aplicativos então me segue aqui para você não perder o conteúdo clica no sininho aqui em cima e deixa todas as notificações ativadas tá se você deixar tudo azul sempre que eu fiz uma publicação Stories você vai receber a notificação e vai ter acesso ao conteúdo em primeira mão fechou então segue lá no Instagram que eu tô te esperando só tá faltando você e agora eu quero ver quais são os inscritos fiéis aqui do canal de verdade pessoal chega metralhando o seu dedo no like aí Bora bater nossa a meta de 1400 likes nesse vídeo aqui pessoal o seu like é de graça e é muito importante aqui para o canal não custa nada você clicar aqui no dedinho para cima já era menos de um segundo você deixa o like tá e quando você deixa o like no vídeo YouTube entende que é um bom vídeo ele recomenda para outra pessoa que tá precisando ganhar dinheiro da mesma forma que você tá então bora ajudar a galera aí e se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos comenta aqui abaixo que você acabou de me conhecer que eu vou deixar um coração no seu comentário clica também agora clica aí no botão vermelho para você se inscrever no canal e ativa o Sininho aqui do lado com todas as notificações porque eu tô aqui todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com diferentes aplicativos para você ganhar uma renda extra e para baixar os dois aplicativos de hoje é simples abaixo do botão seja membro você vai acessar os comentários do vídeo clicando aqui vai ter um comentário fixado por mim e aqui você tem acesso a todos os links importantes tá o link do nosso canal VIP do telegram tem o link do meu Instagram um vídeo para você aprender ganhar mais de R$ 134 por dia lá em cima vai ter um vídeo secreto para você aprender ganhar mais de dois mil por mês apenas usando o seu celular e lá em cima vai tá o baixo app 1 baixo app 2 vai ter esse link azul na frente você vai clicar no link vai descer o dedinho até o final da tela até você encontrar este botão baixo o BP que encontrou o botão clica em cima dele que você vai fazer o download dos aplicativos na ordem que eu vou te mostrar agora fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo de igual esse pessoal essa daqui é a tela de cadastro do aplicativo tá todos os dois aqui são lançamentos beleza pessoal mas antes quero falar para vocês que no final do vídeo tem um salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salvo no vídeo de amanhã você tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar Beleza então vamos lá galera para criar conta você pode criar com o Gmail né sua conta do Google ou com seu Facebook particularmente eu vou criar com Gmail então vou clicar aqui nesse botãozinho e pronto já criamos a nossa conta e aqui o aplicativo ele fala o seguinte ó não possui nenhum conteúdo de notícia exibido no aplicativo qualquer disputa relacionada as notícias não é assunto do aplicativo consulte o artigo correspondente para obter informações então aqui eles estão falando que o aplicativo não tem nada a ver com nenhuma notícia que eles exibem lá dentro tá vai clicar nesse botão aqui ó aí Agri para poder aceitar e você já vai entrar aqui dentro do aplicativo basicamente como é que ele funciona pessoal é mais um daqueles aplicativos onde a gente vai ler notícias ganhar ponto depois trocar por dinheiro mas antes de você começar a utilizar o aplicativo é a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em profile tá onde tem um bonequinho e aí depois você vai clicar aqui ó em invite tá bom clicando aqui pessoal vocês vão ter a oportunidade de ganhar aqui ó parece que 10 mil pontos logo no cadastro se você colocar um código de indicação eu vou tá deixando esse código aqui ó G4 79 etc no comentário fixado também logo na frente do seu primeiro link tá você vai copiar o código e vai colar ele aqui ó enter cold hair coloca aqui o código só copiar e colar e clicar em submit automaticamente você já vai ganhar 10 mil moedas tá e aqui o aplicativo ele fala né para galera que gosta de convidar se você convidar de uma 15 pessoas ganha dois mil pontos de 15 a 53 mil pontos de 50 a 154 mil pontos e acima de 400 pessoas 5 mil pontos não sei falar para vocês se é de cada pessoa tá por exemplo convidou uma pessoa por exemplo ganha dois mil pontos convidou duas pessoas ganha mais dois mil pontos e aí eu não sei se funciona dessa forma tá então aí a gente vai vendo aqui o quanto a gente vai ganhar à medida que a gente vai usando beleza e agora a gente vai voltar aqui ó na tela inicial do aplicativo só clicar na setinha lá em cima clicou aqui em News tá galera ó e aquele vai exibir todas as notícias para gente a única coisa que você tem que fazer é abrir a notícia ó clica aqui em cima e ela vai aparecer ó esse negocinho aqui tá vendo ó aqui ó esse ouro aqui ó tem três ourinhos aqui assim que ele terminar a gente vai poder coletar os nossos pontos e são esses pontos que a gente vai trocar por dinheiro depois então basicamente é isso dessa forma que funciona o aplicativo é só esperar essa notícia aqui parece que bugou tá vendo a tela toda preta mas o importante é que o negocinho ele tá contabilizando tal a gente só vai esperar ele acabar para poder contabilizar o ponto para mostrar para vocês ao vivo sem corte ó tá terminando pronto agora é só clicar aqui no presentinho e aí pessoal ele vai exibir um anúncio para gente e ele ó ganhamos 400 pontos tá você pode estar voltando aqui e ler outras matérias clicando aqui em e-earn pessoal tem outras coisas para poder fazer também ó tem várias tarefas aqui onde a gente vai ganhar vários pontos lá em cima a gente tem um check-in diário só clicar aqui no botão check e pessoal olha só por falar em anúncios tá sempre que vocês virem né qualquer coisa desse tipo aqui olha só que pilantragem estão usando a minha imagem até hoje para anunciar aplicativos que não funcionam se quando você tiver jogando aparecer isso daqui para você não acredita tá porque eu não autorizei isso daqui eles baixaram o trecho do vídeo colocar aqui como se eu tiver divulgando o aplicativo mas eu não estou divulgando eu não autorizei a utilização da minha imagem tá e se você puder entrar lá na Play Store e denuncia esse aplicativo tá não sou eu que estou divulgando isso aqui tá gente por favor não acreditem nesses anúncios aqui olha que coisa absurda esse tipo de anúncio aqui fico chateado mas né fazer o que faz parte né né nem todo mundo no mundo é bom mas vamos lá aqui embaixo pessoal a gente tem as tarefas ó pode assistir vídeo também ó vídeos máximo 20 mil pontos pelo que parece né vamos clicar aqui ó vídeos e pronto já ganhamos nossa pontuação aqui fechou já contabilizou lá em cima tava 5.400 fomos para 5.985 beleza aqui aqui também pessoal tem ofertas ó clicando em offers tem essas ofertas aqui para poder fazer dá vários pontos aí também olha isso aqui 119 mil pontos sei lá é mais ponto nem sei falar esse número aqui mas é muito bom tá tem aqui também o sistema de indique ganha tá tem esse walk aqui ó que eu não sei falar para vocês o que que é e aqui embaixo sempre que você cumprir essa missão você vai ganhar pontos também aqui ó check-in por três dias seguidos ganha 15 mil pontos aqui embaixo convidar amigos e chegar no no level 4 ganha 30 mil pontos entrar no canal VIP do telegram 3 mil pontos no canal do YouTube mais 7 mil pontos a ler matéria por uma hora ler matéria por cinco horas então vai ganhando ponto fazendo essas tarefas aqui bem simples o aplicativo né pessoal não tem tanta dificuldade em ganhar ponto e trocar por dinheiro nele aqui para poder sacar é só clicar aqui em valet que aí você vai vir para esta página tá pessoal e aqui ó aplicativo lá em cima já fala a cada 10 mil pontos você vai ter o equivalente a 0.05 centavos tá saque mínimo do aplicativo 100 mil pontos 0.55 centavos depois com um milhão você saca 5 reais e 54 5 milhões de pontos 27 reais e 60 centavos 10 milhões de pontos 55 reais e 30 centavos lembrando que o aplicativo pode ter atualização pode mudar esses valores aqui pode mudar a pontuação e eu não tenho controle sobre isso tá bom aqui também você pode sacar a gift card da Google Play tá ou da na Amazon fechou então aí quando você tiver a pontuação só você clicar aqui e solicitar o seu saque Beleza o aplicativo ele fala que paga de 48 horas até uma semana Beleza então esse é o primeiro aplicativo fácil simples tranquilo de utilizar para fazer o download é o primeiro link documentário fixado agora vamos lá para o segundo que você vai simplesmente assistir um anúncio vai ganhar dinheiro não é ponto e vai conseguir sacar também Bora lá olha só pessoal esse aplicativo aqui é muito simples presta bastante atenção tá vendo ali meu saldo atual tá zero e o meu saque pendente também tá zero para você ganhar dinheiro aqui você vai clicar no símbolo do dinheiro aqui ó na tela do meio na tela no botão do meio e aí aqui ó você tem três opções para poder assistir vídeo ganhar dinheiro olha só quando você clicar na primeira ali você vai ganhar 0.01 centavos clique assista e ganha simples assim na segunda opção 02 centavos Ok e na terceira três centavos e aí como é que funciona aqui ó quando você já assistiu o anúncio ali do 0.01 você vai ter que esperar 10 segundos para assistir outro anúncio certo a segunda opção você tem que esperar 25 segundos para assistir outro anúncio e a última opção que ganha mais né que três centavos tem que esperar 60 segundos para poder assistir outro anúncio então vamos testar aqui ver se tá funcionando eu vou clicar no primeiro ganhe um centavo ele vai mostrar o anúncio para gente e pronto parabéns você recebeu 0.01 centavo aguarde 10 segundos para poder assistir mais um anúncio gente que está aqui na tela inicial o saldo já foi atualizado tá vendo né 0.01 bem simples bem fácil né pessoal e agora para poder sacar aqui no aplicativo é muito simples ó você vem aqui na primeira opção escolha o método de saque vamos clicar aqui em cima o aplicativo ele paga no pics tá galera E aí quando você chegar aqui no limite mínimo de saque você vai colocar aqui o seu nome seu e-mail a sua chave pics e o valor e vai clicar em sacar beleza e o saque mínimo desse aplicativo aqui pessoal é de 10 reais tá então quando você chegar nos 10 reais ali no lindo no saldo total é só solicitar o saque para o pics eu sei que pode demorar um pouquinho mas o importante o aplicativo pagar então se você gostou desse aplicativo é o segundo link do comentário fixado é só clicar aí fazer o download e utilizar tá e pelo que eu vi que os anúncios não demoram tanto tá pessoal se eu não me engano esse ano de 001 foi 30 segundos tá e sem falar que tem três opções para você assistir vídeo aqui né então dá para ganhar três vezes apenas assistindo a nós por exemplo enquanto você tá esperando os 10 segundos primeiro você pode assistir o de dois centavos enquanto você tá esperando o de dois centavos liberar você vai assistir o de três centavos e assim sucessivamente Beleza então se gostou é só fazer o download aí lembrando que você também não é obrigado tá e pessoal salve de hoje aqui vai para Beatriz Castro um salve também para Jaqueline Silva um salve para Juliana Damasceno eu cheguei cedo um salve também para Ana Cláudia um salve para o Alan Paiva um salve para o Son Goku um salve para Maria Santos um salve para Michele Duarte um salve para o Vitor Paulo salve Maninho tamo junto um salve para Maria Clara que fala direto de Fortaleza um salve também para Conceição Galo que tá com a gente aqui todos os dias todo dia ela tá comentando deixando like compartilhando obrigado pelo carinho Conceição de coração e último salve aqui pessoal vai para o Gustavo se vieram de de Rolândia Paraná eu acho acho que é Paraná mesmo eu só obrigado a todos vocês aí que acompanha o canal que todos os dias obrigado pela sua inscrição obrigado por você assistir o vídeo até o final Beleza se você não gostou dos aplicativos não precisa baixar vou deixar dois vídeos aqui para você poder conhecer baixar novos aplicativos e ganhar dinheiro também com esses outros aplicativos aqui desses dois vídeos tá bom e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço te vejo um vídeo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã fui